O meu lugar é caminho de confiança Atenção a batidinha, a batida e a dança O meu lugar é cercado de luto e suor A esperança do mundo melhor A cerveja pra comemorar O meu lugar é cercado de luto e suor Atenção a batidinha, a batida e a batida e a batida O meu lugar é o juiz, o marido e o prazer O seu nome é doce de ser A Tureira A Tureira A Tureira A Tureira A Tureira A Tureira Uma luz dança à tarde e manhã Um marzinho, um caralho, um mar Pra reclamar, um meu lugar Com o meu recado de novo, que se pode Com a esperança, com a melhor hora Cerveja pra não decorar Meu lugar, de seus ritos e de seus beijos Com o meu recado de novo, que se pode Com a esperança, com a melhor hora Meu lugar, de seus ritos e de seus beijos Com a esperança, com a melhor hora E a noite de seu beijos Abre orelha 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 Com o mais amores Que eu te amo É de me encher Abre orelha Abre orelha Música E a venda é grima, uma floreira 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 Música E papuera, 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 papuera